Estamos numa terra sem lei, no anel viário em Aparecida de Goiânia, bem na divisa entre a cidade de Veracruz e o setor morada dos pássaros. O problema aqui é a confusão no trânsito e a gente pode ver agora nessas imagens a dificuldade que os motoristas que estão trafegando na região tem para passar de um lado para o outro. O problema todo acontece exatamente nesse ponto, desse lado aqui fica a cidade de Veracruz, vem os carros que saem lá da Avenida Rio Verde e vem nessa direção como esse carro branco está vindo aqui. Bem aqui é o anel viário, aqui esses carros estão vindo lá da BR-153 e estão indo em direção ao setor Gravelo e GO-040. O problema é quando os carros, os motoristas tentam entrar nessa alça aqui para passar para o outro lado, onde fica o setor morada dos pássaros, que dá acesso também ao Parque das Nações. Os acidentes aqui acontecem com tanta frequência que esse poste aqui, André, já foi trocado várias vezes. Foi trocado agora, a gente pode ver. Olha aí, recentemente, isso porque uma carreta bateu nesse poste e fica bem na esquina do posto. Quem chamou a atenção da gente para esse problema foi o Helbert, que trabalha aqui no posto e já viu muitos acidentes aqui, Helbert. Isso, na verdade, esse cruzamento, a gente não sabe o que é, não sabe, na verdade, de quem realmente é a preferência, né? Então, todos os carros, eles querem passar no mesmo momento, é onde ocorrem os acidentes. Por que esse poste, constantemente, ele vem abaixo? Devido a uma carreta, né, que ela não conseguiu fazer todo o trajeto, né? A carreta vinha da BR-153? Vinha da BR-153, bateu a quina da carreta, veio a colidir, bateu lá na quina da placa do posto e veio a cair, né? Rebentando fios de alta tensão, rebentando esse fio aqui, né? Então, é complicada a situação aqui. O Helbert gravou um vídeo para a gente, mostrando durante o dia como fica esse cruzamento aqui. Olha só a confusão dos carros. Helbert, essas imagens que você mandou durante o dia foram gravadas por volta de que horas? Foi por volta de seis horas, né? Antes de anoitecer, porque o fluxo aqui começa a partir das cinco horas. Vai de cinco até umas oito horas. Pois é, aí quando anoiteceu, o Helbert gravou um outro vídeo. Helbert, essa confusão que a gente viu nesses vídeos aí, acontece quase que o dia todo. Todos os dias, de segunda a segunda. Aqui é terrível, é acidente, as ambulâncias querem fazer o trajeto, a polícia não consegue devido a esse congestionamento aqui. Antes de abrir essa alça aqui próximo ao posto, os motoristas que vinham da Avenida Rio Verde, passando pela cidade de Veracruz, saem naquela ponta onde está o caminhão basculante. Repare que o motorista está há um tempão ali, tentando entrar aqui no anel viola. Olha só, agora ele entra. Nesse momento ali, acontecem muitas batidas. A saída, então, foi utilizar essa alça por onde esse carro prata está entrando aqui, ó. Ele vem aqui na Avenida da cidade de Veracruz, passa por essa alça aberta aqui, e aí forma esse congestionamento aqui, ó. O problema diminuiu lá naquela ponta, né, onde sai a Avenida, mas complicou exatamente aqui uma espécie de um S, quando os motoristas tentam atravessar. E aqui você já percebe, né, o movimento e o tumulto que se forma aqui nesse trecho. A gente vê ali, ó, os veículos que estão vindo no sentido BR-153, aqui no sentido GO-040, são esses carros aqui, ó, que o André está mostrando. Normalmente o motorista contorna ali para ir ou em direção à morada dos pássaros, ou então pegar o anel viário no sentido BR-153. E aqui vai se formando isso aqui, André, ó. Os motoristas vão parando. Aqui, desse outro lado aqui, são carros que vêm lá da cidade de Veracruz, da Avenida Rio Verde. Essa rua aqui, ó, na verdade era só uma entrada para o posto que acabou virando uma rua. Aí vem esse tumulto aqui, ó. Olha aqui, e olha que nós estamos gravando agora, já são 9h30 da manhã. Segundo as pessoas que trabalham aqui, no início da manhã, durante a tarde, a noite, a situação é ainda mais complicada aqui, ó. Olha aí, ó, os carros param desse lado. Olha aí, nesse momento aqui que acontecem muitas batidas aqui nesse cruzamento. Esses veículos aqui vão cruzar agora, e olha o risco. A todo momento a gente vê aqui risco de acidentes. E aqui é a lei do mais forte. Olha aí, ó, os carros de passeio vão atravessar. A carreta está vindo agora. Só que chegando ali, os carros vão parando ali no anel viário, e aí começa a virar a bagunça aqui. Herbert, agora conta pra gente. Quando não tinha essa alça, os carros tinham que sair só lá naquela ponta. Então quer dizer que era pior ainda? Era pior. Na verdade, aqui era um lote vago, né? Então logo depois veio a construção do posto, veio a construção da igreja. Lá era a confusão pior, porque lá a velocidade dos carros tem que ser bem reduzida, né? Então o congestionamento lá era terrível, era terrível. Acontece muita batida aqui? Acontece batida aqui, lá no cruzamento, treinagens, derrapagem. O motorista tem que acelerar pra chegar do outro lado ali. Tem motorista que às vezes nem consegue, né? Não dá tempo, aí onde tem as colisões, motoqueiro em si, eles querem ter realmente a preferência, né? Então eles passam na frente, lá eles cruzam, ali tem freado o tempo todo. Amigo, por gentileza, como é que é atravessar o anel viário nesse ponto aqui? Arriscar a própria vida. Não tem sanitização nenhuma, não tem jeito. Não tem uma passarela, o pé dentro passa aí, não tem jeito. Sorte mesmo? Sorte. É Deus cuidando, não é? Isso aqui virou uma terra sem lei. Virou até a celeste, até todo dia tem na porta, todo dia. Quem trabalha ou mora aqui na região já está acostumado a ver acidentes, inclusive com mortes aqui. Não só aqui nesse cruzamento, onde os motoristas que estão vindo lá da Rio Verde, da cidade de Veracruz, mas também quem está vindo lá do Parque das Nações, do Morado dos Pastos ali, ó, é a Avenida Uirapuru. Aquela avenida que fica bem ali, que sai, é a Uirapuru. O carro preto tá saindo lá agora. Ele entrou de uma vez, é nesse momento que acontecem as batidas também aqui. Vocês já viram muitas mortes aqui nesse ponto? Sim, é um trecho que nós já reclamamos, já pedimos ajuda, já pedimos a intervergência aí dos órgãos de trânsito, só que nada foi feito ainda. Entendeu? Já vimos vários acidentes ocorrerem aqui, é o trabalho próximo aqui. Inclusive um acidente com morte. Acidentes com morte, vários, vários mesmo. Isso no horário de pique, isso trava tudo aqui, ó, trava. Acontece às vezes, tá passando às vezes uma viatura de polícia tentar ajudar, impedir, parar um lado pra outro fluir, entendeu? Mas é sempre um problema cedo e à tarde, principalmente. Já pedimos ali um recuo pra que fizesse uma obra do outro lado ali, ó, pra que a entrada, a saída do anel viário para os bairros melhorasse, entendeu? Disseram que ia fazer alguma coisa aqui por a gente, só que nada foi feito ainda. E ainda tem os irresponsáveis. Olha só, preste atenção naquele motoqueiro, olha o que ele vai fazer. Ele vai passar na frente dos carros e ele vai atravessar o canteiro central lá do anel viário, olha só. Essa avenida do Irapuru, ela deveria atravessar aqui e encontrar a V5 lá na cidade de Veracruz, do outro lado. Sim, é puro verdade. E aí, como não liga, aí vira isso aqui? Vira isso aqui, todo dia, acidente, imprudência, como você já viu aí, e muitos acidentes, todo dia, inclusive com mortes. Então, na verdade, é uma confusão pra quem está querendo ir de um lado para o outro aqui. Muita confusão, principalmente nos horários de pico. Já morreram muitas pessoas aqui? Nós já presenciamos aqui, pelo menos, três ou quatro mortes aqui. Olha ali, olha o que o motoqueiro faz, né? Um mototaxista, um passageiro. Olha lá, olha a loucura que os caras fazem aqui, ó. Atravessou aqui desse lado o anel viário, atravessou na frente de um caminhão do outro lado, ainda tem essas barbaridades que a gente observa aqui. O ideal seria o quê? Seria criar um mecanismo pra ligar o Irapuru AV5. Exatamente, o que nós buscamos mesmo é uma solução aqui, pra nós aqui. Esse pedacinho aqui virou um problemão. Virou um problema sério aqui. O Edivar tem até uma sugestão para diminuir os congestionamentos e acidentes aqui na região. A sugestão dele é abrir uma pista desse lado aqui, recuar o meio fio pra esse lado aqui, para criar uma pista exclusiva pra quem vai virar à esquerda, Edivar? É, correto. Porque se abrir aqui e fazer um recuo exclusivo pra quem vai entrar pros bairros, sentido BR-153 da Garavela, aí o cara vem e ele quer entrar pro lado do Parque das Nações. Só que pra isso ele causa um congestionamento, porque ele praticamente para o anel viário. O que o Edivar está sugerindo pra gente é o seguinte, abrir, fazer um recuo aqui, uma pista, pra quem está vindo lá da BR-153 e quer pegar aqui em direção ao Morada dos Pássaros e também aqui ao Parque das Nações, ou quer pegar voltando para a BR, porque hoje, como não tem esse recuo, aí forma aquele congestionamento que a gente vê de carros parados aqui. Correto, exatamente isso. Inclusive, já pedimos isso, já veio uma pessoa do órgão aqui há quase um ano atrás, mas esqueceu da gente. Uma das sugestões de moradores e comerciantes da região era utilizar aqui a V5, essa V5 é essa duplicada que vai sair lá na Avenida Rio Verde, vai sair lá naquela região. A sugestão dos moradores e comerciantes era prolongar essa V5 aqui e criar um mecanismo aqui no anel viário para que os motoristas pudessem chegar ali do outro lado, no Morada dos Pássaros. Isso porque próximo àquele muro tem duas pistas. O Helbert vai contar pra gente aqui porque boa parte daqueles carros que formam aquele congestionamento no cruzamento que nós mostramos agora há pouco, são carros que vêm pela V5 e querem ir lá para o Parque das Nações. Então, se abrisse essa entrada aqui, a continuação da V5 iria ajudar a diminuir o fluxo lá embaixo. Isso, justamente, né? Porque como ali já tem uma rotatória, então ao invés deles chegar até aqui, não tem como eles passarem para o outro lado, então eles usam aquele retorno lá. É um pedaço bem pequeno, é bem simples de resolver, né? O pedestre também sofre para atravessar aqui, né? O pedestre sofre, as crianças, com as escolas, né? Tem várias escolas, tanto de lá quanto de cá, né? Então, se liberasse essa parte aqui, aquela parte de baixo lá, com certeza 50% daquele transtorno lá iria acabar. Então, essas são as sugestões dos moradores e comerciantes aqui da região para diminuir o número de acidentes e batidas aqui no anel viário. O anel viário é muito conhecido, mas também aqui é a BR-060. Ganhou esse nome que... Ela dá acesso aqui, ó. Sai lá da BR-153, passa aqui por esse trecho, passa pela Joa 040 e vai sair lá na saída para Guapó. Então, na verdade, é o prolongamento da BR-060, mais conhecido como anel viário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí